Está em cartaz em uma casa de cultura aqui da cidade a exposição Personalidades, do artista campinense Breno Já. Ele retrata através da técnica do estêncil pessoas famosas do mundo inteiro. Meu interesse pela pintura surgiu começando pelo desenho. De repente eu fui fazendo em algumas telas, sempre gostei de desenhar rostos, expressões faciais. E acabou que foi desenvolvendo, foi aumentando a prática e o gosto por pintar. E quando eu vi eu já estava com várias telas, vários trabalhos feitos. E foi criando mais e de repente aconteceu a primeira exposição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto